Uma das principais demandas que nos chegam é o preço, Jurema, calma que você está aqui entre amigos, viu, dos bilhetes de passagens aéreas. Isso tem sido bastante recorrente, isso fez com que o Ministério do Turismo empreendesse um estudo analisando todas as tarifas praticadas pelas principais companhias aéreas no Brasil para que juntos, a iniciativa privada, o governo federal, através do Ministério do Turismo, do Ministério dos Portos e Aeroportos e do Ministério de Minas e Energias possamos encontrar uma alternativa para baixar a média do ticket das passagens aéreas no Brasil. Uma coisa que tem nos preocupado muito e está na mesa de negociação, e nós vamos encontrar uma solução para isso, é o ângulo da curva do preço quando se aproxima do dia da viagem. Vocês sabem que quando vai se aproximando o dia da viagem o preço vai subindo, só que o ângulo de crescimento dessa curva tem nos preocupado bastante e nós estamos diariamente conversando, preparando reunião. Essa semana nós já tivemos a nossa, aliás, hoje é segunda, foi quinta, né? Foi quinta de manhã. Vamos ter uma nova rodada amanhã e com a participação do governo dessas pastas, nós vamos entregar à sociedade brasileira uma nova fórmula para que os tickets médios das passagens aéreas sejam mais dentro do Brasil, para que o brasileiro possa viajar com mais comunidade, com preço mais justo, com mais oferta de voos dentro do seu país. Para isso, nós estamos também elaborando um pacote de programas que vão beneficiar diretamente o trabalhador durante as férias, aquelas férias anuais a qual o trabalhador de carteira assinada faz justo, vai beneficiar diretamente o aposentado do INSS, dentro do nosso quadro de aposentados do INSS, nas pesquisas do Ministério da Previdência, a principal demanda da melhor idade, deputado, falei, não que você seja da melhor idade, muito pelo contrário, viu? A principal demanda é, deputado Paulinho Freire, primeiro, medicamento, remédio. A segunda, turismo, viagens. A segunda, turismo, viagens.